Rapaziada, é o seguinte, há 100 dias construí um ecossistema e então isso aconteceu Você espera que esse cara não tenha construído esse ecossistema dentro desse aquário É, foi isso que ele fez Caraca Caraca Mano, que loucura Tudo dentro dessa aquarinha, esses bichos, tudo? Crede Caraca, ele colocou um monte de... Nossa, que da hora No dia 1, o tanque foi construído a partir de terra, tronco e um esqueleto de raposa da cabeça aos pés Oxi Pode parecer árido agora, mas onde há morte, há vida Há vida Caraca, velho Dia 4 Caraca, isso tudo no dia 4, parecesse tanto Caraca É Eu quero ver a hora que vai chegar os bichinhos, velho Ele vai colocar Oxi Ah, mas isso é ele que colocou Oxi Ou, 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 o esqueleto já tava lá Ah, tá Nasceram Olha os olhos dele, caraca, caracói muito esquisitinho de perto, mano Na verdade, ele é muito complexo de perto Nunca tinha visto um caracó comendo, rapaziada Vocês já tinham visto? Caraca, velho Que da hora, mano As plantas estavam desaparecendo a uma taxa alarmante Ixi Por que? Por que? Oxi Minhocas Ah, meu Deus do céu Elas estavam se proliferando, destruindo tudo em seu caminho Eu tinha que controlar Eu precisava de um predator Eita Caraca, ela é pequenininha Que da hora, mano É Vamos ver Uma uma só? Será? Vai dar bom Cogumelo? Que isso? Parece cogumelo, mano Cogumelo, caraca Ó, e tá só no dia 10 ainda Caracóis emergiram para se alimentar Caraca Nunca vi caracóis se alimentando, mano Oxi, é mais o que? Ah, formiga Caraca, que da hora, velho Ó o tanto de ovinho Mano Rapaziada, tô gostando muito desse vídeo De verdade, mano Claro que eu gostar tanto, tanto, extremamente de um vídeo Caraca, velho No dia 21 As plantas haviam crescido Floresta Amazônica aí já Agora haviam muitas formas de vida Ah, grilo Caracol Barata Lesma Caraca E a cobra? Precisa ficar atenta Porque outros animais estavam querendo comê-los Grilos Eles não estavam apenas comendo seus ovos Mas muitas das plantas também Mano, esses animais nasceram aí Ele colocou, rapaziada Desculpa, Leiguir Se alguém consegue me responder no comentário desse vídeo A população estava rapidamente saindo do controle Pois não tinha um predador Até agora Ah, eu acho que ele colocou, mano Ele colocou esses animais Caraca Mano, que bonitas aranhinhas, velho Caraca, eu só não teria coragem de colocar a mão Mas eu queria até ter uma se fosse bonitinha assim Caraca, muito Olha isso, que bonitinha Ai, que agonia da mão, mano Olha o tanto de olho Ixi Caraca Caraca, muito bonita a aranha Nunca pensei que eu ia achar uma aranha bonita Eu tô pagando minha língua mesmo, viu? Caraca Ele tá pegando, rapaziada Viu? Só a bocada no grilo, menino Mordida O grilo fica completamente paralisado Caraca, que medo Caraca, que medo Tá frio lá Ah, vai comer ele? Agora A vida ao redor do tronco Não passou despercebida A primeira A formiga, cadê? Ah, que da hora Poxa, a formiga nasceu morta A minha ajudou a sair do seu casulo Até que ela pudesse ficar de pé em suas próprias seis partes Ah, não Que da hora Ela foi a primeira de muitas Caraca, que da hora, velho Faltando de formiga, rapaziada Caraca, que dia 50 já Mano, isso aí tem muita coisa Tem que botar algum bicho pra limpar um pouquinho, mano Tem muito mato ali As plantas estavam sufocando umas às outras Não precisava de algo para comê-las Hum, vamos ver o que ele vai colocar Conheça o milípide de plantas O Nio pega um bicho desse na mão, mano Poxa, nunca vi esse bicho Milípide de plantas Não, já vi, já vi, já vi Caraca Depois de colocá-los lá Vamos ver, rapaziada Eu tô intrigado É o que que ela cobra Será que ele tirou ela de lá Ou será que ela não come esses bichinhos Explorando o tanque Em busca de um lugar seguro Pra se esconder Caraca Esse aqui tinha passado direto Por uma teia Ixi Um ninho de aranha assaltadora Eita, pega Caraca Caraca Eu tô começando a achar a aranha bonita, rapaziada Sério mesmo Nunca pensei que eu ia achar uma aranha bonita Essas aranhas são muito lindas, cara Olha que aranha linda, rapaziada De verdade Eu tô ficando louco da cabeça Se for, vocês já me falam Que eu já me entendo Vamos ver Se eu não tiver doido Eu não vou ir pro cap Caraca Enquanto isso Os ovos da lesma Estavam prestes a eclodir Eita Tá quase nascendo Caraca Que loucura, mano Eu nunca vi cidade de lesma, velho Que bonitinho Ah, que fofinho Filhotinho de lesma, rapaziada Que fofinho, mano Que bonitinho Oh, meu Deus E olha que eu acho esses bichos nojentos Achei fofinho os filhotinhos E todos os animais Precisavam se esconder Vixe Vixe Esconde, aranha O que? Estava prestes a chover Caraca, mano O cara fez todo Literalmente todo um ecossistema Dentro do Caraca Que da hora, velho Eita A chuva Será que quantos metros que isso daí tem Não parece tão grande não, rapaziada Parece um aquário de Fique um metro, mano De verdade Literalmente Muitos dos animais se reuniram Para beber depois da tempestade Caraca Que da horinha, mano Até a serpente das minhocas Ah, ela tá aí ainda Ela ainda tá aí, rapaziada Que da hora Mano Isso tá muito organizado, velho Ué, por quê? Vixe Caraca Tem que colocar alguma coisa, mano Para Para ela se alimentar Caraca Eu tinha que detê-las Era hora de introduzir Um novo predador Qual? Aqui está um grupo de escopiões Ixi Que rapaz Já era as formiguinhas Caraca Esculpeão Eu acho esquisito Mas na moral Esculpeão Você é louco Eu gosto Só de olhar, filho E ele pega com a mão Caraca São muito pequenos Os escopiãozinhos, mano Que doideira Cuidado Para não tomar picada Vai, escopiãozinhos Vai para a vida A maioria dos escopiões Decidiu se abrigar Caraca Mas um deles Já foi loucaçar, ó Eita Ih, escopiãozinho Aranha Vai não, aranha Dá para ser Não Dá para ser Não, aranha Eita Oxi Ele não vai picar ela, não? Ela está provando ele Para saber se lhe é comida Caraca Quando ela começa a se afastar Ele se move Eita Mas parece que ele escapou Dessa vez Caraca Essa aranha mataria Será que ela conseguiria? Caraca Eu achei que o escorpião Se ele ferroasse ela Ele mataria Rapaziada A aranha Caraca Eles vão caçar agora, ó Eles brilham sob luz ultravioleta Para se reconhecerem Caraca Que da hora, velho Nas sombras Vivia outra criatura mítica Oxi Um besorro? O que é isso? Um bilhão ornamental Eles reviram um terreno escuro Em busca de qualquer alimento Que possam encontrar No dia 90 A estação seca havia chegado Não havia mais chuva E o solo começou a secar Ixi, rapaz Eu removi cuidadosamente Todos os animais do tanque Mas não pelo motivo Que você pode pensar Porque no dia 94 Uma tempestade seca Estava prestes a começar Oxi Caraca Começou a se espalhar rapidamente Nossa, mano Rapaziada Vai acabar com a florecinha, velho Tudo começou a queimar Até que todas as plantas Aí o pessoal de política Nos comentaram Tudo culpa do Lula Tudo culpa do Bolsonaro Caça o que fazer Da vida de vocês, rapaz Caraca, mano Ou pelo menos Era o que eu pensava Oxi E começou tudo de novo Caraca, velho O ciclo estava prestes a começar novamente Novamente E novamente Aqui está outro ecossistema E fui E aí E aí E aí